Olá, amigos! Sejam bem-vindos aqui ao canal, onde hoje eu vou estar falando com vocês, pessoal, qual o número de questões que você deve estar acertando aí para estar passando no concurso do IBGE, seja para o concurso aí que você fez para a PM, tá certo? Ou para o concurso que deve estar vindo mais à frente aí para a Recenseador, a CS, a CM. Bem, pessoal, bem simples aí a gente saber o número de questões aí que você deve estar acertando por volta de quantas questões para você estar passando aí no concurso do IBGE, tá ok? Bem, outro vídeo eu posso mostrar como que eu faço o cálculo, tá? Mas aqui eu já vou ir direto e dizer para vocês quantas questões são necessárias. Por exemplo, para Recenseador, que ao todo são 50 questões, se você acertar aí 32 questões, você vai estar dentro das vagas aí, tá certo? Já para a PM, que a gente teve prova recentemente, que inclusive quinta-feira eu vou estar gravando o vídeo aí com os resultados, eles vão falar dos gabaritos aí, né? Se teve alguma questão anulada ou não. Então, o ideal é ter feito aí de 42 para cima, tá certo? Então, ter acertado 42 questões ou mais para estar dentro das vagas aí, tá ok? Se eu ver que esse vídeo está muito curtido, que vocês gostaram do conteúdo, eu posso fazer um vídeo explicando para qualquer concurso, como você pode fazer para estar calculando quantas questões você tem que alcançar para estar passando na prova objetiva, beleza? Agradeço a todo mundo, pessoal, que acompanha o canal. Um grande abraço, valeu! E aí 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 E aí